Eu estava muito triste, muito triste mesmo E eu falei com um Deus assim Me cura, eu já não aguento mais ficar sem enxergar Fui murmurando, reclamando Fui para o Instituto, veja bem como está, angustiado Ao ponto de nem prestar que não sei mais aulas E ele falou no meu coração assim Ah é? Está reclamando? Está para o meu enxergar? Então está bom Sentei do lado de um menino E a gente começou a ouvir a história daquele menino A história daquele menino era O pai dele começou a falar Ele sofre com a hidrocefalia A doença que o Senhor me curou A dor de cabeça que eu sofria Ele ainda sofreu E eu estava reclamando Fala para não ter a visão E eu sentei do lado dele Para ele começar a falar Além de não enxergar Ele é surdo E é mudo E no meu coração eu fiquei com vergonha Muita vergonha Meu Deus Aleluia E Deus falou no meu coração assim Filho Você reclama Você acha que você é a única bolacha do pacote? Você acha que só você sofre? Só você passa por situações Aleluia Deus Ele está aqui ó Mudo, furto e febre Ele está lutando para superar E você está reclamando Só cometer a visão Aleluia Deus E de repente Você é irmão Você é irmão Tem comido frango E tem reclamado Não esqueça que tem morador de hoje Que come lixo Que não tem o que comer Muita gente comeu um arroz e um feijão Aleluia Deus Adore a Deus pelo que Ele dá Agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado A palavra do Senhor fala assim Em tudo Tem graça Jó Ele glorificava a Deus Pelo luxo Mas quando Deus tirou tudo Ele disse Deus me deu Deus tomou Bendito Seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Eu não consegui se transformar Me traz então para aprovar Que no deserto tu estás O campo de um lugar ao meu avançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Só porbugo Ah! Ei! Teu prazer importante Terra É Amaz... Fiqueza Aleluia Anni Amaz... Mãe O meu ano vai me alimentar Te adorar é o fim, se derrubar e se derrubar, não vou perder a pena. Te adorar é o fim, se derrubar é o fim, se derrubar e se derrubar. Te adorar é o fim, se derrubar. Te adorar é o fim, se derrubar e se derrubar. Amém. 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 Onde tinha o quezei onde tinha vamo Jávtarei Tenho mais uma vez Jávtarei Eu te chamado para verdade A taturarei Com o adorado Com o adorado Com o offensive Ichin Adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez Eu fui chamado pra adorar, adorarei Eu adorarei, foi assim que eu me sei Adorarei, foi assim que eu me sei Adorarei, foi assim que eu me sei Adorarei, eu adorarei Ainda que tirarei a vida Quando chegar a Deus Ainda que tirarei a vida Quando chegar a Deus Adorarei, eu adorarei Quando chegar a Deus Adorarei, eu adorarei Enche-me Até depois do lugar Eu adorarei, eu adorarei Enche-me Adorarei, eu adorarei Eu adorarei, eu adorarei Eu adorarei, eu adorarei Amém Eu adorarei, eu adorarei Eu adorarei, eu adorarei Derrama, derrama, derrama. Derrama, derrama, derrama. Derrama, derrama, derrama. 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 Derrama, derrama.